Fala galera, beleza? Vamos começar então, vamos botar a camper pra cima da caminhoneta Então aqui, vamos começar a desmontar a tampa traseira ali e já fazer o processo Acompanhando o vídeo aí como é que vai ficar, isso aí, beleza? Agora vamos então pra parte que a gente bota a caminhoneta pra cima, mas antes disso Vamos ter que erguer a camper, vou ter que subir agora os macacos pra fazer a caminhoneta entrar aqui Beleza, vamos lá Vou ter que erguer um pouquinho mais o pé da sapata pra dar uma altura, o carro não vai entrar ali Então vou ter que fazer uns passinhos aqui maiores E aí É isso aí galera, então tá pronto aí Missão cumprida, camper instalada em cima da maneta Agora é pros próximos preparativos, organizar E tem mais, valeu!